Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras, cabe uma vendeadeira, cabe nos dois, cabe até o meu amor, essa última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras, cabe uma vendeadeira, cabe nos dois, cabe até o meu amor, essa última oração, pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, Coração não é tão simples quanto pensa, não é tão simples quanto pensa, não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe em